Olá, estudantes! Bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês e hoje a gente vai finalizar o capítulo 6, as páginas 48 e 49. E assim, quando eu falo de finalizar, a gente vai voltar um pouquinho no conteúdo para vocês entenderem. O finalzinho do capítulo 6, ele volta um pouquinho no que vocês já viram, né? Vocês vão entender quando forem para a atividade, mas antes da atividade a gente vai rever alguns vocábulos, tá bom? E o principal deles aqui, não o principal, mas um dos principais, é o conteúdo referente a colors, que são as cores. As cores não são simplesmente cores. Ah, Titi, eu tô cansada de saber sobre cores, mas calma aí! As cores não são só essas, é importante que você entenda essas aqui de início, tanto a fala quanto a escrita e identificar essas cores. Porque quando você for falar a cor de qualquer coisa, seja de um brinquedo, de uma roupa, você precisa entender, por exemplo, que na estrutura do inglês você não vai falar camisa verde, você fala verde camisa, você fala green t-shirt, gato branco, gato branco no português. Agora, passou para o inglês, white cat. Você fala a primeira cor, depois o nome da coisa ou do animal, ou seja lá o que for, tá bom? Então, falando, já falei um pouquinho de estrutura, vamos às cores. Repeat after me, please. Blue, yellow, red, green and pink. Agora, vamos revisar um pouquinho sobre os toys. Aqui é uma imagem que tem vários toys, não tem tudo isso no livro de vocês, mas eu achei interessante trazer algumas palavrinhas, né? Um pouquinho diferente, já tinha passado essas palavrinhas para vocês, mas vamos lá. O que mais tem no livro de inglês é o teddy bear, ball, doll, puzzle, que é o quebra-cabeça, kite, que é a pipa, deixa eu ver, tem blocks, que é o building blocks. Balloons, também tem bastante, mas eu acho bem comum aqui, pinwheel, que é o catavento, deixa eu ver, marbles, que são as petecas, dice, que são os dados, que eles servem de apoio para outros, vários, vários jogos de tabuleiro, então nem se fala, né? E tem vários e vários toys por aqui, jack-in-the-box, yo-yo, nesting dolls, o universo dos toys é muito grande, tá? Todo dia surge novos toys, eu sei que vocês conhecem mais toys do que eu atualmente, porque não é muito mais a minha praia ficar pesquisando sobre toys, mas eu sei que vocês gostam bastante, principalmente os eletrônicos. Quem é que não sabe o que é um tablet? O tablet, na verdade, ele tá entre um toy como um cell phone, que é um celular, né? Porque é possível você colocar um chip, você ligar, fazer as coisas normalmente como se fosse um celular, mas também é possível você instalar jogos, então por isso que ele fica bem parecido com o antigo minigame, né? Que tinha, era um, não sei se vocês conhecem o minigame, ou que era um, que tinha uma telinha, os botõezinhos para jogar, mas assim, hoje quase ninguém costuma ter esse minigame, pessoas costumam mais ter o tablet mesmo, que já oferece bastante opção de jogos. E agora, falei um pouquinho de toys, vamos aos espaços da escola, né? Os espaços da escola, como eu já disse para vocês, tem escolas que não vai ter aí alguns espaços, como por exemplo, library, uma biblioteca, já vi escolas que não tinham. Ou o playground, que é o parquinho, propriamente dito, mas o espaço para brincar e praticar exercícios sempre tem. Aqui na escola a gente deixa à disposição ali a quadra, quando acontecia os intervalos ou o recreio, né? Aí podia praticar várias brincadeiras ali. Mas vamos lá. Repeat after me, please. Playground, cafeteria, gym, library, classroom. Todos esses espaços aqui estão no livro de vocês, no livro de inglês, tá? Agora, vamos à página de hoje, que é a página 48. Vocês irão escutar um áudio sobre Mosse, ele vai ficar respondendo algumas perguntas. E essas perguntas são das preferências dele, ele vai falar a cor preferida, o toy preferido e o espaço preferido dele da escola, tá bom? Então vocês precisam entender essas perguntas e respostas para a gente poder fazer a página seguinte. Então, muita atenção agora. Look and listen. What's your name? I'm Mosse. What's your favorite color? Green. What's your favorite toy? A ball. What's your favorite schoolroom? A cafeteria. What's your favorite schoolroom, que é o espaço, né? A sala preferida dele. E ele respondeu, esse daqui, tá? Cafeteria. Então vamos lá. Qual a cor preferida dele? Ele respondeu, green. O nome dele, Mosse. E o favorito, toy favorito é ball. Agora é a vez de vocês. Vocês irão completar essas informações com as informações de vocês. Teacher mais atividades para fazer uma entrevista, mas não estamos na escola, não podemos fazer vocês entrarem em contato com outras pessoas. Então, faça, vamos fazer uma adaptação. Você vai responder com as suas informações. O seu nome vai aqui nesse balão de fala. Vai pintar a sua cor preferida. Vai desenhar o seu toy preferido. E vai desenhar aqui dentro da school qual o espaço da escola que você mais gosta. Ah, teacher, mas esse espacinho tá muito pequeno. Então, capricha. Pega um lápis e faz bem bonitinho, pequenininho, pra poder entender que espaço é esse que você fez. Tenta deixar o mais próximo possível aqui do espaço que você gosta do IAF, tá bom? Do IAF, nossa escola. E agora, gente, vocês vão ter lá na página 49 ainda, o último exercício pra finalizar, que diz assim, Draw helping friends. Imaginem vocês, qual a forma que vocês conseguem imaginar de ajudar um amigo? Aqui na escola, quando a gente tava tendo aula presencial, seja juntando, ajudando, né, caiu material no chão, seja ajudando, ou na hora do lanche, ajudando ele a abrir as coisas, ou então, não tá entendendo o conteúdo, tem aluno que prefere aprender com o colega do que com a professora, né, não dizendo que a professora não ensina. Mas assim, a gente sempre tá olhando, quem tá pedindo ajuda, por que que tão conversando lá no cantinho? A gente tá olhando de longe, às vezes ele não tá fazendo bagunça, só tá perguntando como é que você fez, mas eu não entendi, me diz como é que faz, aí o coleguinha vai e ajuda. Mas se houver, se não conseguir fazer, a professora sempre chega lá, eu sempre vou lá e vejo se tá tudo bem. Isso só é pra dizer pra vocês que, às vezes, né, os colegas conseguem ajudar muito os outros. Então, pensa vocês em alguma situação que vocês conseguem ajudar os amigos de vocês. E expressem aqui, nesse quadrinho da página 49, essa ação, você ajudando o seu amigo, tá bom? Combinado? Então, gente, assim a gente encerra o capítulo 6. Espero que vocês tenham gostado. Toda segunda-feira eu tô disponível no plantão pra vocês, estou aguardando vocês lá, tá bom? Até semana que vem, então. Bye, bye! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje é dia 23, a gente começa mais uma aula. E hoje, quarta-feira, a gente tem a disciplina de empreendedorismo e educação financeira. Nós vamos trabalhar também geografia. Então, deixa eu apresentar pra vocês os conteúdos que nós vamos ver hoje, nas nossas aulas. Em empreendedorismo, a gente tem a página 36. O nome do nosso conteúdo vai ser reduzir, reutilizar e reciclar. Aqui em geografia, nós vamos ter o agora eu sei. Vamos dar um pouco em tudo aquilo que a gente viu lá na página 16, certo? Então, vamos começar nossa aula? Então, olha só. Falando um pouquinho de empreendedorismo, nós vamos ter aqui algumas informações. Eu vou apresentar pra vocês aqui o significado de reduzir, reutilizar e reciclar. Nós chamamos de 3 R's. Os 3 R's que nós temos aqui. Então, olha só. Lá na página 36, deixa eu mostrar pra vocês. Do nosso volume único de empreendedorismo, nós temos assim, ó. Reduzir, reutilizar e reciclar. Os 3 R's do meio ambiente, ó. Existem ações que podemos praticar para ajudar o planeta. Desenhe, o que podemos fazer para reduzir o consumo de... Aí nós temos aí, água, luz e gasolina. Mas antes da gente fazer essa atividade, deixa eu falar um pouquinho pra vocês sobre os 3 R's. Olha só. Reduzir, 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 significa consumir conscientemente, evitando desperdícios. Essa ação é importante para equilibrar as nossas despesas e preservar o meio ambiente. Uma das formas que a gente tem de reduzir o consumo. Vamos lá pro consumo de água. O consumo de água é, quando nós estivermos tomando banho, né? Nós nos... Liga o chuveiro, entramos embaixo do chuveiro, nos molhamos e na hora em que a gente for se esfregar, né? Passar o sabonetinho, lavar os cabelos, o que a gente pode fazer? Fecha a torneira. Fecha lá o chuveiro e aí faz o que tem que ser feito. Depois a gente liga novamente e tira todo o sabão, toda a espuma que a gente tem no nosso corpinho. Então, essa é uma das formas da gente reduzir o consumo de água. Tem milhares de formas que a gente pode reduzir. Outra forma é na hora em que a gente estiver escovando os dentes. A gente vai lá, molha a escova, coloca o creme dental, né? É assim que a gente faz. Molha a escova, coloca o creme dental e aí fecha a torneirinha e aí você escova os seus dentinhos, ó. Escovei os dentinhos, terminei de escovar toda, cuspi tudinho. Aí você vai lá e liga a torneira novamente. Aí sim, é um próximo passo. Então, assim, para reduzir a utilização da água, a gente tem. Reduzir é o quê? É usar conscientemente, é usar de uma forma correta. Então, essa é a forma de reduzir. E aí, depois de reduzir, nós vamos ter o segundo L, que é reutilizar. Que significa reaproveitar materiais e objetos para dar novo uso a eles. Nesse processo, a transformação não é feita em indústrias. Olha só, um exemplo muito legal que a gente tem foi do desenho do Vinícius na aula de ontem. Quem lembra? Na aula de ontem, eu apresentei para vocês alguns registros de atividade. Lá, numa das campanhas que foram apresentadas, houve a do Vinícius. E ele produziu um jardim, lá na campanha dele, aonde era utilizado como vasos. O quê? Garrafas, não era isso? Garrafas, potes. Então, é uma forma de estar reutilizando esses objetos que são descartados. Então, uma outra forma que a gente tem também para reutilizar é o que a gente... A Tia Lana sempre está fazendo. Aqueles rolinhos de papel. O que mais? Que a gente sempre está reutilizando. Potinhos vazios. A Tia Lana sempre gosta de juntar tampinhas de garrafa. O que a gente faz com as tampinhas de garrafa? O principal objetivo dela é vedar a garrafa. Quando a gente compra algo. Compra um refrigerante, compra o suco, compra o leite. Ela vem vedando. Depois que a gente termina de utilizar, de consumir esse elemento, a gente vai descartar aquela embalagem. Só que aí, na hora de descartar a embalagem, o que a gente pode estar fazendo? A gente reutiliza as tampinhas. Como? Colocando, né? Junta elas para o quê? Para fazer as continhas que vocês precisam. Para aprender a contar. Contar até 100, contar até 50. Então, através das tampinhas, a gente também pode estar reutilizando. Aqui, eu trouxe alguns exemplos para vocês. Doar para outra pessoa ou instituição algo que você não quer mais. Lembra das campanhas lá da língua portuguesa, do cartaz? Quais são as duas campanhas que a gente trabalhou nos cartazes? Uma, doação de brinquedos, não foi? Então, na hora de doar os brinquedos que vocês não estão mais utilizando, não estão mais brincando. Que você acha assim, ah, esses brinquedos é para beber, não servem mais para ele brincar. Então, ou até mesmo quando vocês acabam ganhando mais brinquedos e aqueles brinquedos ficam guardados ali no cantinho. Você pode estar o quê? Doando eles. Isso é uma forma de reutilizar. Você está dando para outras pessoas utilizar ele. Também a gente trabalhou na campanha a doação de livros. Quando os livros estão ficando muito infantis para vocês, vocês estão crescendo, já leu aquele livro e não quer? Você pode doar ele para outra pessoa também ler que não tem um livro. Então, assim, é algo novo para ela. Certo? Então, também é uma forma de reutilizar. Aí nós temos aí, ó, transformar uma roupa em outra roupa ou outro objeto. Quem nunca, né? Comprei uma calça e aí minha calça começou a desbotar, rasgar aqui embaixo na perna, na canelinha. O que a Tiara faz? Manda cortar, faz bermuda. Então, eu aprendo a reutilizar as minhas roupas. Também funciona bacana. Outro item que a gente tem aqui é usar o outro lado de folhas impressas. Isso é muito legal. Coisas que a gente faz nas empresas, principalmente para diminuir o gasto, né? Também uma forma de reutilizar, que é as impressões. Quando a gente faz impressões de um lado para o outro. Aqui na escola a gente é adepto disso. Vocês sabem por quê? Quando a Tia Ana fazia as colagens lá no caderninho de vocês com atividades, geralmente eram folhas de rascunho. Porque do outro lado tinha coisas escritas. Mas como não importava o que estava escrito e nem era de uso de vocês, a Tia Ana passava cola e deixava no caderno de vocês. Não é assim? Então, é uma forma de a gente estar reutilizando. Ok? Próximo. Reciclar. Reciclar é o próximo R. Então, nós temos, significa transformar materiais novamente em matérias-primas ou em outros produtos. Com isso, é possível gerar renda e emprego para pessoas que trabalham com reciclagem. Lembra que a Tia Ana passou para vocês pesquisarem se aqui na nossa cidade existiam pontos, os postos de coletas seletivas, postos de reciclagem, indústrias que utilizavam isso. Quem fez? Aqui, ó. É uma das formas que a gente tem de reciclar. Olha que importante. Nesse processo, depois de ser parado, o lixo deve ser encaminhado para empresas ou cooperativas de reciclagem. Olha só. Eu quero falar uma coisinha muito importante para vocês. Quando a Tia Ana faz, junta as coisinhas, tem muitas pessoas que também fazem isso. Aquelas panelas velhas que a gente não quer mais, principalmente de alumínio, a gente vende. Tem um local específico que você pega essas panelas, que já estão amassadas, já estão feias. A gente vai lá e entrega para eles. E essa matéria, ela é transformada e ela volta para o mercado de uma outra forma, de uma outra maneira. Isso gera renda, gera emprego e sustento de novas famílias. Então, é muito importante a gente sempre estar praticando os três R's, que são reduzir, reciclar e reutilizar. Então, agora vocês vão fazer o quê? Essa atividade aqui, ó. E aí, qual é a pergunta principal, meus amores? Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Existem ações que podemos praticar para ajudar o planeta. Desenhem o que podemos fazer para reduzir o consumo de água, luz e gasolina. Então, aqui vocês vão desenhar o que podemos fazer para reduzir esses itens aqui, que são muito importantes e que geram um custo muito grande, tanto para nós, quanto para o nosso país, que é a gasolina, a luz e a água, tá bom? Então, faz a atividade de vocês, registra, manda para a tia Ana, que a tia Ana fica muito feliz em receber, tá bom? A gente se vê lá na próxima aula. Tchau! Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Otávio Fernandes, do Instituto Alencar Freitas, um professor de música bem gordinho aqui para vocês. E aí, vamos a mais uma aula. Hoje, eu tenho uma aula bem simples de como você pode tirar som e fazer música de qualquer material que você tem na sua casa, na sua cozinha, ok? É bem simples. Do que nós vamos precisar? Dois copos de plástico. É isso aí. Dois copos de plástico. E nós vamos aprender a fazer ritmos com esses copos, tirar som com esses copos e fazer alguma música com isso, né? Você pode colocar alguém para cantar uma canção aí do seu lado e você pode criar uma percussão, ritmo percussonista com o copo de plástico, ok? Antes de nós começarmos a fazer, quero aqui dar o conselho para vocês, tomar muito cuidado, né? O vírus não acabou, o vírus não foi embora, a pandemia ainda continua, ok? Então, continue usando máscara, continue passando álcool em gel, protegendo você e protegendo a sua família. E evite frequentar lugares com aglomerações, ok? E isso aí é o básico para nós tomarmos cuidado com a nossa saúde hoje em dia. Então, vamos à nossa atividade musical? Vamos lá? Então, beleza. Você vai pegar aí, eu creio que já deu tempo de você pegar aí dois copos de plástico e nós vamos usar a boca, a parte de cima do copo, a boca do copo. E nós vamos aprender aqui a fazer ritmos, né? Você repete o que eu faço e você vai começar a fazer sons com o copo. Vamos lá? Oh, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Agora Beleza É isso aí Então você pode criar ritmos Bota a unha para cantar E você pode fazer muitos ritmos Tirando esses Três Som E até a nossa próxima aula Um beijão E tchau tchau para vocês Oi pessoal Tudo bem com vocês? Agora na nossa aula de geografia Nós vamos precisar Ir lá na página 16 Essa página aqui 16 Do nosso volume 3 do Amorico Tá bom? Então olha lá Vocês vão encontrar Esse mapa Lá na página 16 Esse aqui É um mapa Um conceito Conceitual Ilustrado Ou seja Aqui a gente tem várias coisas Que nós trabalhamos Nessas unidades Nessa unidade Né? De geografia Então olha só No agora eu sei Nós temos o que? É Lar, casa, moradia ou residência Ou seja Nós descobrimos Nesse capítulo Que Existe A residência A moradia O lar A casa E todas elas Significam A mesma coisa É um abrigo Onde nós passamos A maior parte do nosso tempo A maior parte Da nossa vida E nós dividimos Ela com os nossos familiares Aqueles que a gente ama Muito Então além disso Nós também descobrimos Que essas Residências Moradias Casas Ou lá Elas podem ser Tênia Sobrado Ou também podem ser Apartamento Aqueles que são Prédios Descobrimos também Que pode ser construída Com diferentes Materiais Lembra que a gente Trabalhou isso? Zé A gente trabalhou O que as casas Podem ter Podem ser Construídas De palha De madeira De alvenaria Não foi assim? Também descobrimos A sua construção Envolve vários profissionais A gente descobriu isso Que para construir Uma casa A gente precisa Da ajuda De várias pessoas Que são formadas Ou que tem Essa habilidade De construção Que trabalham Em construir Casas Quais são Essas pessoas? Nós temos O pedreiro Quem mais? O pintor O eletricista O pessoal Dos vidros Então a gente Tem várias profissões Que são Responsáveis Por uma boa Construção De casa Então aqui Descobrimos Que moradia É um direito De todos Ou seja Todo Todas as pessoas Que existem Ela tem o direito De ter uma moradia Claro que Existem muitas pessoas Que ainda não possuem Esse direito Que vivem Nas ruas Certo? Então a gente sabe Que moradia É um direito Para todos Mas que nem Todas as pessoas Conseguem usufruir Desse direito Em lugar De convivência Com a família E os amigos Como a Tiana falou Casa Lá É um lugar Onde a gente convive Com aqueles Que a gente ama Protege-nos Dos calor Do frio E da chuva É verdade É uma forma De a gente ter Abrigo E é dividida Em cômodos Ou dependências Como a Tiana Falou Nas últimas aulas Cada lugar Na nossa residência Na nossa casa Ela tem um nome Que a gente chama De banheiro De quarto Sala Cozinha Garagem Lavanderia Então todos eles Tem um nome E lá Nós colocamos Os itens De acordo Com os nomes E de acordo Com as nossas necessidades Então cada lugarzinho Na nossa casa Tem um jeitinho Do nome Do como Então a gente Também descobriu isso Agora Que nós já Conversamos um pouquinho Sobre o agora Eu sei A gente vai fazer Essa atividade Aqui E está escrito assim Faça um desenho Para representar O que você mais gostou De estudar Neste capítulo Então Sobre o que você gostou De ver Qual foi o item Que você mais gostou De trabalhar Aqui Sobre as moradias Ou os tipos De moradia Diferente Tipo de moradia Construção De moradia O que você mais Gostou de ver Então você vai fazer O seu registro Aqui Nesse espaço Tá bom Através De um lindo desenho Bem colorido Certo É isso A nossa aula de teografia Encerra por aqui Agora Eu quero apresentar Para vocês A hora da cartinha O que é a hora da cartinha? A hora que a Tia Ana Recebe cartinhas Eu recebi Essa linda cartinha Aqui Semana passada No dia da gravação Se eu dominando Todo dia da gravação Só que eu tinha gravado E aí eu não consegui Mostrar Mas ó Essa cartinha Aqui é para Tia Ana Carolina É da Maria Cecília Eu fiquei muito feliz Ó Muito feliz mesmo Olha que lindo Que ela mandou Ela mandou Um coração Bem lindo Desenhado E reescrito Por ela Olha que letra Caprichada A letrinha Da Maria Cecília Deixa eu fechar aqui Para vocês poderem ver Olha que letra Bem bonita É a letra dela Vocês conseguem ver? Caprichada Maria Cecília Você está de parabéns Vamos ver O que a Maria Cecília Você escreveu? Querida tia Carol Estou com muita saudade De você De toda a família Alencar Freitas Com fé em Deus Logo estaremos juntos Olha aí É verdade Viu Cecília A gente tem que confiar Que logo Em breve Nós estaremos Todos juntos Aqui E assim Vamos poder Compensar Todo esse tempo Que estamos longe Um dos outros Ok? Com a mão Maria Cecília Ó Um beijo Para você Viu Maria Cecília Tia fica muito feliz De receber sua cartinha Ela mandou também Gente Um desenho Olha que lindo Olha que amor Muitos corações Um lindo dia Isso aqui Para mim Representa Um lindo dia Ó Céu azul Com sol Corações Flores E Acredito eu Que seja Eu e a Cecília Então Eu e a Cecília Aqui Belíssimas Olha que lindo Vocês gostaram? Tia Ana gostou muito Viu Maria? Ó Um beijo Para você Fica com Deus Espero que você E sua família Estejam todos bem Tá bom? Tia Ana Fica muito feliz De receber os seus registros As suas atividades Tá bom? A sua cartinha É com muito carinho Eu vou guardar Com muito amor E muito carinho Tá bom? Tchau gente Ó Para vocês Um beijo também Fiquem com Deus E até a nossa próxima aula Tchau 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 Tchau